Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Viemos até a Jacopreve na rua Presidente Kennedy para conversar com Arnóbio Fiúza e Márcia Maria sobre as eleições para a diretoria da Previdência que irá ocorrer na sexta-feira, dia 25. Arnóbio, qual a importância das eleições para a diretoria? Bom dia, bom dia a todos vocês do programa Rota da Notícia. A importância da eleição para a diretoria da Jacopreve é a independência. Quando nós no passado idealizamos que os prefeitos optassem por esse modelo é que fosse para dar o direito a todos os servidores de escolher o diretor com as leis, com as capacidades, com a especificação que as leis exigem, não as certificações, para poder ter um futuro. Porque muitas vezes se fala Jacopreve, mas o que é a Jacopreve? A Jacopreve nada mais é do que vários CEPFs que estão na ativa e outros que estão inativos que virão para cá e dependerão da Jacopreve. Essa é a Jacopreve verdadeira. Então, a importância da eleição é que todos os servidores tenham conhecimento, participem e saibam quem é a pessoa que ele está escolhendo, que eles possam fiscalizar e dizer assim, olha, nós colocamos, nós tiramos. Essa é a importância da Jacopreve, a independência para o servidor. Quem pode votar? Quais documentos necessários? E o horário limite? Então, assim, o horário limite vai ser de 8 até 16, o horário de votação. Nós teremos urnas volantes e teremos também urnas fixas em alguns pontos, que a comissão eleitoral está providenciando para colocar os lugares. Quem pode votar? Todo servidor ativo e inativo com um documento pessoal. Qualquer tipo de documento pessoal que a pessoa leve vai ter uma lista com a relação para provar que ele é servidor efetivo ou inativo, no caso dos aposentados. Ou seja, aproveite esse servidor, use o seu direito, exercite a sua cidadania e vá dar o seu voto, ou o seu voto de apoio, ou o seu voto de protesto. Mas vote, vote com consciência, vote com responsabilidade, porque a Jacopreve é minha, é sua, é nossa, é a nossa vida e o nosso futuro. Márcia, como vai funcionar este processo eleitoral? E como irá funcionar a apuração de votos? Bom dia a todos. O processo eleitoral será a partir das 8 da manhã até as 16 da tarde. E o processo de apuração, a gente ainda não está sabendo corretamente como é que vai ser, porque é a comissão que tem que definir. Pode ser na Câmara, na Jacopreve, na Prefeitura. E o horário será depois das urnas todas, quando chegar todas as urnas, aí começará o processo de apuração. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para a população jacobinense? Bom, como o Arnobel, o diretor, já falou, independente de votar em mim ou em Arnobel, eu acredito que é importante, depois de tanto tempo que o voto é por eleição, um direito assegurado aos funcionários, que eles venham exercer a sua cidadania, votando, ou de protesto, como ele disse, ou votando em nós, mas que eles venham votar. Não deixem de votar, que é muito importante. Com imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.